Esse conforto você pode ter na sua casa sim, com a promoção da formato liquidação no terceiro e quarto andares, não é isso? Isso! Loja com dois mil metros quadrados pra você de imóveis com muito bom gosto, peças importadas e na liquidação são peças únicas, Ivani? Isso, peça única! Então tem que correr, se não encontrar essa determinada peça, vai encontrar outras no mesmo padrão. Isso! Logo de cara um preço pra você, a mesa com seis cadeiras sai por quanto? 890! Empate, nem gente! Isso! Olha, 890 em duas vezes e a cama vai sair por quanto na promoção? 990, gente! Olha como linda! 490 reais! Não é pra deixar a casa sem decoração bonita, né? Com certeza! Só não tem móvel quem não quer, viu gente? E eles fazem também aqui um projeto em três dimensões, desenvolve pra você, pra sua casa inteirinha, é só trazer a planta? Isso! Desde os móveis, clientes que lê na loja, eles fazem projetinho em terceira dimensão e também em feng shui também! Olha, pra dar um astral também diferente pra casa! Aproveite, formata o móvel fazendo uma promoção daquelas! Agora, olha essa poltrona reclinável! Essa aqui é importada, vai entrar na promoção por quanto? Por que? 790! 790 reais! Um conforto que você merece! E também um sofá de três lugares, dois deles reclinam! Isso! Esse é importado, também vai ser por quanto? Também! 890! 890 reais! É preço bom que não acaba mais! E tudo que você tá vendo aqui vai entrar nessa promoção! Segunda a sexta das 9h6 21h, sábado e domingo das 9h6 20h, Avenida Francisco Morato, 1177, só vale pra essa loja! Fica a mil metros do Shopping Adorado! E o telefone? 3721-4622! É formato! Vem voando! Correndo!